É rima Mike Saca só De novo gente De novo A gente cometeu o erro juntos De trazer o ser humano em vez da faca Olha Eu vou te falar uma coisa Anos atrás A gente calçou Porque a gente errou Era pra trazer uma vaca E a gente trouxe uma noite Pra nave A gente conseguiu a vaca A gente não especificou o que vaca Era É isso aqui Eu falei vaca Vaca E vocês me pegam Essa vaca Essa vaca Essa vaca aqui É de uma cachorra Chama da Angel Olha bem pra ela Agora você trouxe uma noite Que talvez uma vaca A gente vai ter que estudar você Já que você tá aqui né Mas o que Me desculpe Eu não me apresentei O que é sempre ao Mike Pois é O meu nome é Randall Prazer Eu sou verde Porque Porque assim O universo me fez assim O universo me fez assim Agora sente-se aqui Eu não quero papinhos com o ser humano Eu quero te examinar Na onde você é uma noite Na onde você é uma noite Ah É o seguinte A gente tava capturando capivaras Capivaras Que São ratos enormes Que foi um erro de fabricação No nosso plugin E aí eu ouvi as capivaras Que vocês chamam de capivaras E no apitozinho de capivaras Não veio capivaras Mas veio você Que pode ser a mesma coisa Só que não Mas já que você veio Você vai esquecer de tudo isso depois Obviamente Mas eu vou Olhar as suas pupilas Ok? Olha Vai aqui A pupila dele tá dilatada Porque a nossa não faz isso É uns grandes mistérios para nós Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Tem que ser um palito Fica tranquilo Tranquilinha Tranquilo 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 Coloca a língua pra fora É só que vocês chamam de língua Muito bem Bom Olha A gente estuda vocês há muito tempo É A gente precisa reprogramar algumas coisas que estão em desordem no mundo de vocês Nosso mundo é lindo meu querido Lindo Tudo que vocês tem é como é aqui Só que mais inferior Porque a gente não dá esse limite de inteligência Porque senão viraria um caos Meu querido Vocês não sabem se tá com inteligência Tô muito Então a gente deixa aos poucos Vocês aos poucos Não eu não tenho hepatite Eu sou verde E você aqui é amarelo? Sem graça Quase nude A gente A gente Divertiu vocês em várias cores E a gente é só verde Pense nisso Bom então abre a boca Mike Abre a boca Agora Agora fala assim Muito bem Agora... faz assim agora faz assim agora faz assim agora faz assim com o dedo pinça agora muito bem, a minha roupa faz barulho é, ela faz fizeram assim é por conta da massa do universo ser muito densa e a gente no faco fica leve não querido, a gente não vai pra terra fazer apocalipse nenhum porque a gente não quer a gente não precisa eu peguei isso aqui na sua casa pra que raios você precisa disso na sua casa você se imaginou que era algo tecnológico aqui na nossa nave a mãe que ele achou que a gente tinha tecnologias avançadas a gente tem só que a gente tem aqui também pra que isso aqui eu nunca vi aqui no nosso mundo isso pois é achei macio relaxante já sei eu vou eu vou coletar seu DNA que ele me ama com essa espátula e também vai selar sua pele pra entrar nas certas suas células mortas e a gente vai ter uma cápsula só com sua matéria pra estudar vocês uma noite uma noite uma noite você tá me ouvindo bem? 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 tá só ver o som funcionando é porque ele tava quase dormindo acordado a gente precisa de você a gente precisa de você meu nome é Randall Randall vem aqui que gostoso relaxa eu tô quase virando um daqueles artistas que faz o pessoal dormir lá embaixo na terra ASMR como é que é ASMR? ASMR ASMR que gostoso vai vai só ficar fazendo dook dook eu acho então pois é eu utilizei esse item da tua cozinha pra coletar as suas rosas você não vai mais precisar disso porque você nunca mais vai ver isso eu prometo eu prometo que vai ser rápido e doloroso e relaxante eu prometo claro que temos conta-cutas eu já disse que aqui tudo aqui é uma invenção tudo que tem é uma invenção daqui eu sou agitado eu sou agitadinho e você? na verdade na verdade o meu planeta tudo é muito mais rápido dook a gente diz de tempo e espaço e espaço e espaço e espaço e espaço e espaço e tudo muito bem muito bem coloca a língua pra fora de novo eu vou colocar as suas amostras aqui ou tem alguém querendo aparecer vem aqui eu roubei a vaca dela e ela está super brava e ela está super brava esses são si e wanks que soe filha e eu adotei como filha feia a casa e ali pe il e o ox é uma espécie de animais de estimação ter ex é uma espécie de animal de estimação dos e-désimos diz oi essa é a Angel e a vaga que pegamos e foi filha lá ali ali ela acende o faro dos inimigos temos inimigos tchau coisinha linda ela queria a vaca dela essa é a vaca dela eu vou coletar eu vou coletar as suas coisinhas aqui nesta vou colocar aqui o seu DNA eu sou genética não está me enxergando muito bem será algum efeito ar efeito Mike ajuste 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 o efeito da máquina aqui pressurize o oxigênio pressurize o oxigênio para ser estudado eu vou colocar um palitinho no qual eu coletei arquinho o menorzinho e este aqui o maiorzinho que coletei das suas células ambos os dois eles vão para análise de como estamos evoluindo geneticamente os humanoides está pronto para voltar eu disse que era rapidinho então vamos lá amanhã você não vai lembrar talvez como um sonho olha foi um prazer eu não posso ser tão simpático para não me apegar as humanas mas gostei de você não minha boca não é rosa é porque eu sou verde a minha boca parece rosa eu já disse que eu não tenho boca rosa eu não sou verde eu sou verde chega de falar esse preconceito vamos lá vamos lá vamos começar eu não quero pegar mais nada nada você não vai lembrar disso amanhã você não vai lembrar disso amanhã veio esta nave abduzido foi apenas um sonho um sonho um sonho um sonho já não consegue mais enxergar com clareza clareza um dois três tchau querido uma noite foi um prazer viu quem sabe até uma próxima eu 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 Obrigado.